Ok, se eu sobrevivi ao caótico GP da Austrália de Fórmula 1 em 2023, entendo que vale a pena inclusive parar a minha preciosa vida por 30 minutos para escrever um roteiro sobre esta verdadeira hecatumbe em forma de corrida de automóveis. E eu não vou me arrepender do que eu estou fazendo, pois finalmente tivemos uma corrida de Fórmula 1 onde alguma coisa aconteceu além de uma mais que provável vitória de Max Verstappen. Não que o holandês, que também é conhecido como cosplay do Cid de A Era do Gelo, não tenha feito o que a gente esperava com aquela nave alienígena chamada RB19. Tão logo foi humanamente possível superar Lewis Hamilton com muita facilidade pela tal da asa móvel tripla, o piloto da Red Bull manteve o controle absoluto da corrida para alcançar a sua segunda vitória na temporada. O que realmente me manteve acordado até as 5 horas da manhã foi tudo o que aconteceu e todo o resto da prova. As 5 paralisações, 3 bandeiras vermelhas e nada menos que 4 relargadas, incluindo um autêntico Big One no melhor estilo da NASCAR na penúltima volta. Outro motivo para vir até aqui e escrever um roteiro para um vídeo sobre a Fórmula 1 é um pódio composto por campeões mundiais. Na verdade, múltiplos campeões mundiais. A Austrália teve o privilégio de receber nada menos que 11 títulos entre os 3 primeiros colocados. E eu realmente não me lembro quando foi a última vez que uma corrida teve tantos campeões jogando champanhe um no outro. Se é que a gente teve tanta gente campeando o pódio um dia. Em uma corrida que teve mais de 2 horas e meia de duração e isso fez com que Sérgio Maurício, narrador da Band, ficasse de saco cheio e não disfarçasse isso de ninguém, temos obviamente vencedores e perdedores. E logo de cara eu digo que o grande vencedor do GP da Austrália de 2023 na Fórmula 1 foi eu mesmo, que sobrevivia a tudo isso sem cochilar. Bem diferente das duas primeiras corridas da temporada, onde me dei o direito de recuperar o sono perdido nas últimas voltas de corridas, que foram tão emocionantes quanto um discurso do Eduardo Suplicy. Entre os grandes perdedores do GP da Austrália, quero destacar 3 que realmente querem esquecer que o último final de semana aconteceu. George Russell, que poderia ter uma sorte melhor se o motor da Mercedes não entrasse em estágio inicial de combustão espontânea. Alexander Albon, que conseguiu colocar a Williams entre os 10 primeiros nos treinos classificatórios, mas escapou da pista recapiada e bateu provocando um dos safety cars que a prova recebeu. E Charles Leclerc, que com certeza foi, na última encarnação, algum nazista escroto que cometeu algum tipo de crime de hondo com uma criança judia na frente da fábrica da Ferrari. Pois não é possível que um cidadão tenha tanta falta de sorte com o carro vermelho de Maranello. Sério, Leclerc tem enorme potencial de se tornar o piloto mais azarado da história da Ferrari. Mais que Rubens Barrichello, mais que Felipe Massa, mais que Ed Irvine ou qualquer outro que tenha passado pela escuderia. Outro grande perdedor do GP da Austrália de 2023 na F1 foi Kevin Magnussen da Haas. Esse moço claramente está sentindo a pressão de ter Nico Huckenberg como companheiro de equipe e protagonizou o erro mais bizonho do final de semana. Esse erro foi o responsável pela última bandeira vermelha da prova. E conhecendo o verdadeiro protagonista de Drive to Survive, do oravante conhecido como Gunther Steiner, bem sabemos que a vida do menino Kevin vai começar a ficar bem complicada dentro da Haas a partir de agora. Ou que teremos mais um episódio da série da Netflix focado exclusivamente na barra de vida dessa equipe que nos garante temporadas de diversão e entretenimento com seus problemas. Como a direção de prova finalmente decidiu aplicar a regra Michael Masi ou, abre aspas, tudo aquilo que deveria ter acontecido no final de GP de Abu Dhabi de 2021, mas não aconteceu porque o diretor de prova decidiu por conta própria rasgar o regulamento em nome do entretenimento, fecha aspas, uma última largada parada resultou em um big one no final do caótico e muito divertido GP da Austrália, onde Pierre Gasly e Esteban Ocon decidiram selar em pista o fim do pacto de paz de boa convivência que ambos estabeleceram na Alpine fora da pista. Todo mundo sabe que os dois se odeiam e não escondem esse ódio mútuo ao longo dos anos. E após Gasly fazer do carro de Ocon uma verdadeira panqueca nos muros do circuito de Melbourne, eu duvido que o amor ainda existe neste casal. Podem procurar os advogados, pois os dois vão passar o resto da temporada tritando, e os filhos dessa união que se resolvam nos terapeutas da vida. Fernando Alonso quase foi arrastado para o grupo dos perdedores por causa de Carlos Sainz. O segundo espanhol tirou o primeiro espanhol da terceira posição naquela relargada do já mencionado big one, o que teria deixado o piloto espanhol mais veterano veloz e furioso. Ou ainda mais furioso que ele já estava ao longo de todo o final de semana. E se teve alguém que venceu tanto quanto o Verstappen na Austrália, foi mesmo Lewis Hamilton. Uma vez que o patrão pilotou um carro minimamente decente, mostrou para Max que não tem mais nada a perder, dividindo curva com o atual bicampeão mundial no mesmo método que o próprio Verstappen aplicou no época da campeão em diversas oportunidades. Ou seja, mesmo não contando com o carro à frente, tirou todo o espaço externo possível para prevalecer na tangência interna. Ou seja, aprendemos no GP da Austrália de 2023 que pau que dá em Lewis dá em Max também. Afinal de contas, não é mais o Hamilton quem precisa defender o título mundial. E sobre o Sérgio Pérez, você me pergunta? Sim, eu sei que você está me perguntando sobre o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez pode ser considerado outro grande vencedor do GP da Austrália, pois largou na última posição para chegar em quinto e, como bônus, ficou com a volta mais rápida da corrida ganhando o ponto extra. Sérgio Pérez sabe muito bem que, se quer mesmo disputar o título com Verstappen, ele precisa conquistar cada ponto para minimizar eventuais prejuízos em finais de semana ruins, como esse que ele viveu em Melbourne. E é isso, foi tudo isso que aconteceu no GP da Austrália de 2023, que é sim o melhor GP da temporada de Fórmula 1 até agora, mesmo com o vencedor de sempre. Pelo menos alguma coisa aconteceu ao longo da corrida, justificando a madrugada não dormida por esse que aqui vos fala. E graças a todos os deuses do automobilismo, teremos quatro semanas para recuperar o sono perdido. A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o GP do Azerbaijão, que só acontece em 30 de abril, já que o GP da China foi cancelado. E, particularmente, eu não tenho mais saúde para ficar finais de semana consecutivos, varando a madrugada, esperando pacientemente por limpezas de pista e retirada de carros destroçados. Eu também quero ter direito à vida, eu também quero ter direito à saúde, eu também preciso de sete horas de sono todas as noites para ser um ser humano minimamente saudável e normal. E tenho dito.